Aqui voltamos, senhoras e senhores, Navi e Endpoint, Endpoint 1 a 0 na série, Pistol no mapa da Dust 2, mapa de escolha da Navi, Navi atuando de TR, Napa. Me surpreende esse 1 a 0, confesso, tá? Aqui flicou duas eliminações, Amarela, vai daí. Voltado, poeta. Partindo agora pela região do meio, crucial também, o simple 1 a 0 Endpoint, Napa. Olha, a gente comentou disso agora. Como é, né? Ai, cara, no intervalo, desculpem aí vocês que estão assistindo, a gente estava comentando sobre mutar e desmutar o microfone, porque às vezes vaza algum barulho, né, pra não cortar o parceiro a gente muta os microfones, e aí de repente o poeta consegue fazer a braba. Mas isso aí era pra colocar em prática o que a gente conversou, você que não entendeu. Tá, tá certo. Força a equipe da Navi, Amarelo. E já tomou uma taxada Sad Boy ou Sam Dayang. Ou o Sidney. O Sidney, Sidney. Aqui o simple na varanda faz a abertura, tenta o disparo, eliminado pelo crucial. Tem passagem acontecendo pra ali, os jogadores da Navi, todos vindo pra esse setor. Meu Deus, o beat agora, dois disparos, uma eliminação, o C4 colocado no solo. E o retake vai ter que acontecer, vai ter que ser feito pela equipe dendipoint. Surreal avançando aqui pro meio, tem jogador marcando por ali. Um hit. Três jogadores dentro do bomb, não tem... Ah, tem um hit, tem um hit no Mad Max. Crucial. Já leva aqui a tag de scout, fica com menos vida. A Navi se defende no bomb. Ainda não há subido, o Sad Boy tá avançando pra baceter. Ele pode pegar jogador... Nossa, esse smoke aí, hein? Ele viu. Agora caiu o eletrônico. Dentro do bomb tá acontecendo o ataque da equipe dendipoint por ali. O beat pula o primeiro, tira a cara do confronto. Cai agora o Mad Max, tenta o trabalho. C4 não vai sendo defusado, a Navi encaixando o round. O proibido, Napa! Tá na tela! Um a um por aqui! E vai explodir todo mundo. Foi! Acabou! Todo mundo estourado, amarelo. Um a um no proibidaço. A equipe da Navi garante o ponto e empata a partida. Bom dia, Chico Santana. Salve, meu querido. E aí... A bala aí, Indie Point. Quatro equipamentos. Quatro M4A1S ao vento amarelo. Um a um. Joga resetado a Indie Point. Esse negócio aí de deixar a bomb site aberto pra fazer retake, olha. E o problema todo, o retake lento. Retake lento. O backup foi muito, mas muito lento. Ok. Com o taço da Navi, se aproveitou de uma situação ótima. Aqui, opa, tomou o HS ali. O Sad Boy deixa uma HE de resposta. Crucial. Punido ali, de certa forma, pela HE. Porém, o Sad Boy, ele avançou, Napa. Ele pegou um posicionamento mais avançado. Agora, o Bit perde a cabeça aqui na região do escuro. Eita, Nerds. Oh, meu Deus, hein? Avançou ali, foi punido. Crucial pegou primeiro. Na sequência, traz volta. Metronic duas vezes. Toma. Nossa, do outro lado, o Perfecto foi obliterado. E o Surreal agora, com o AK-47, avança pra base CT. Tem também o Kiarb avançando pelas costas, chegando no fundo. Tá buscando espaço por ali. Mais um smoke pra passagem da rampa. A smoke do 5 ficou boa, hein? Pegou ali uns disparos pra cima dele. O segundo jogador passou também. Tiros rolando por aqui. Abertura. Não, Kiarb, meu céu. 2x1, Navi. 2x1, Navi. Recupera a AK-47. Simple. E garante aqui o ponto. O ponto perigoso. Esse round quase, quase deu errado pra Navi. E guloso, Nerds, né? Não precisava sair correndo pra tentar pegar o armamento do Bit. Poderia ter esperado um pouquinho mais, Amarelo. Porque é óbvio. Tem que pensar que pode ter outro jogador na cola, descendo também junto. Afinal de contas, logo ali, na subida do escuro baixo, tem a passagem pra base TR, né? Então. E o Simple tá com problemas aqui de scout, hein? Errou alguns disparos. Foi punido. Tem agora ele, agora sim, atingindo o primeiro jogador. Do outro lado, o Max Max, também punido pela Mac10, que faz a marcação do fundo com o Sad Boy por ali. Dentro. Que isso? Eletrônico agora, assim, no TEP. Finaliza o Nerds. A passagem acontece pela região do fundo. Tem já espaço pra passar o fundo, né? Agora o Simple finaliza o Surreal. Espera mais movimentação. O Eletrônico continua por ali no carro. Tem avanço pra cima do Simple. Ele tá marcando na base TR ainda. É um round econômico. Toma você também. Agora, a Navi decide, de fato, avançar pro Bombsite. Vai colocar C4 no solo. 3x1 pra Navi. E vamos de primeiro round armado por aqui. Bora de primeiro round armado. Aqui não tem muito o que fazer. Nenhum jogador caiu da Navi. Então, marca de USP na região do escuro cima. Não tem mais muito o que fazer. Tem de point passando dificuldades nesse round. Amarelo num próximo. Joga com armamentos completos pro Sandalhão. É bom. Ele tenta caçar, né? Pra formar uma grana a mais. Tem colete 2, 100 de vida. Vai pra cima, meu querido. É isso. Soltou o Shift. Foi pra cima. Não tem por que não ir. É, não tem por que não ir. Uma Mac 10. O próximo round armado de qualquer jeito. Bom, Amarelo. É o seguinte. O que a gente pode falar por aqui? Pra você, que tá perguntando da Imperial. A Imperial ganhou o primeiro jogo. Não, pra você do chat, né? Ah, tá. Pra você do chat, tá? Mas pra você também que dormiu, né, Amarelo? Tá, pra mim. E ficou a mimir. A Imperial venceu o primeiro mapa por 16x13 da equipe da Vertex. E contra a Pain, que venceu a Greyhound. Foi isso? A Pain venceu a Greyhound e a Vertex foi Imperial? Não me lembro. Deixa eu confirmar. Foi isso, né? Pain 16x12 na Greyhound e a Imperial ganhou da Vertex. Depois, Pain e a Imperial se enfrentaram na Upper, em MD1. A Pain passou o carro por 16x5, venceu na Dust2 da Imperial. Tá classificada pros playoffs. A Imperial joga uma partida na madrugada de amanhã, né? No comecinho da manhã. De amanhã. 5 horas da manhã. Ou seja, de hoje pra amanhã vai ter o campeonato. Às 5 da manhã, a Imperial volta a jogar. Por... Tem que esperar Vertex e Greyhound fazerem sua partida em MD3. Pra saber se joga com qual das duas, né? Qual das duas que vai jogar. E aí, MD3 também pra equipe da Imperial. Vocês devem acompanhar no canal do Gaules esse jogo. Diga. Agora, olha. Normalmente eu leio algumas mensagens aleatórias e dá vontade de dar risada. Dessa vez eu li uma mensagem da Lia. E me deu vontade de dar risada. O Breno mandou o seguinte, Napa. Que passeio? Aí ela respondeu. Passeio, bando a sua fuça, marreco. É isso. E tem sorteio também, viu? Bom dia. Que é o Zé Férsico. E Felipe Solari. Essa foi a mais. Essa foi muito a mais. Olha o Nerds. Olha o Nerds. Hoje sim. Hoje sim. 104 vai ser colocado no solo, pelo menos, Napa. Eliminação dele, Nerds. Pra cima. Do beat. 3x2 por aqui. Ah, não dava, amarelo. Tinha que falar. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. É... Além disso, Felipe Solari. É o olho que ele fez. É. O Felipe Solari aí, ó. Obrigado pela mensagem. E gostaram da Ness e da Pirulita? Devem aparecer mais vezes, viu? Devem aparecer mais vezes. Pra galera que acompanhou aí na madruga, né? Desde ontem de noite, das 9h10, mais ou menos, até o finalzinho aqui, né? Amanhã de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A gente que, quando precisar, sempre vai chamar. E se não for Ness e Pirulita, a gente tenta buscar outras pessoas. Tem novidade pra vir, viu? Tem novidade pra vir. E vai vir um cara... Sim, sim. Que a gente gosta muito. Dia 10h11 vai aparecer um cara aí que vale a pena acompanhar, viu, galera? Pra essa Pro League aqui, 10h11 vai ter novidade pra vocês. E a gente espera que vocês curtam bastante. Deixa eu ressaltar, Napa, que ele tá começando agora. Ele tá aprendendo. Ele é muito novo no cenário, tá? Menino novo. Eu tô ensinando ele devagarzinho. Vamos com ele, né, o nome. Vocês vão conhecer. Ele tem futuro, viu? Tem futuro, menino. Tem futuro, tá? E esperamos que essas oportunidades, né? Porque, óbvio, tem muito campeonato. Apareçam mais. Pra também vir uma galera nova. É bacana, é bacana. É bem bacana, sim, a gente poder... Poder ter esse espaço aqui pra mais pessoas. Não, não é isso, viu? Esse daí que falaram no chat não é, não. Fala muita groselha. Bom, segue daí, Amar. É bacana, é bacana a gente poder dar mais espaço, a gente poder fazer, ter mais pessoas também transmitindo por aqui. É bacana a gente poder tentar unir um pouco o cenário, né? A nossa ideia é sempre unir cada vez mais o cenário, unir cada vez mais os casters brasileiros e a gente poder estar sempre trabalhando em conjunto, não desagregando, né? Porque aí acho que é errado. Nossa ideia é sempre a ideia de unir as pessoas, não separá-las, né? É, e o Bida tá... é contrato fechado com o Valdo, né? Tá? Um dia eu chego lá, viu? Um dia eu vou conseguir ter a honra aí de falar, trabalhar com o Bidão, pelo menos uma vezinha, porque é uma das referências, nunca neguei isso pra ninguém e continua sendo. Por aqui, 5 contra... aliás, 4 contra 1, Napa. E o Perfecto com 9 de HP, provavelmente 3x3 por aqui. Aí você me mata, né, Amarelo? Porque vou falar da minha referência... Toma! 3x3, Amarelo. Vou falar da minha referência... F Savão, né? Caiu no mundo filosófico... Não sei se volta mais pro... pro CS. E parabéns, né? O Savão que fez a defesa da sua teoria do... do... doutorado, acho que foi. Ah, Napa, aí... Pós-gravação, cara. Pergunta aí, dificílima. É, Savão... Savão, grande... grande professor, meu. Desde as épocas de Justine TV, Amarelo. Antes disso daqui virar Twitch. Olha só, hein? Pois é, pois é. Napa e Amarelo tem que narrar o curling pra nós. Olha... Esportes de inverno seria legal. Olha, e o curling eu gosto, viu? Eu gosto de curling. Quando passa lá, eu sempre assisto. É um dos esportes mais divertidos que tem, Napa. É? Ficar secando o gelo. Muito bacana o pessoal com a vassourinha. Varrendo ali o gelo. Olha, a entrada pra ver aqui vai funcionando inicialmente, hein? Toma a facada, Marreco. Se for pelo primeiro, cai também o segundo. C4 colocado no solo. 4x3 pra navi. Meu Deus do céu, Amarelo. Que jogada do Simpon. Operado crucial de frente. É, meu amigo. Essa W não era pra estar na tua mão mesmo, viu? Crucial. Devolva. Nem que eu tenha que te passar... Mas ele já vem tendo problemas, né? A facada. É, não. Crucial tem... Tem problemas desde que começou essa proligue, né? Errando vários tiros. Aí... O bode, Amarelo. Olha, o besta... Talvez essa jogada ele errou 3, que eu contei. Olha lá. Olha o meu. Meu amigo do céu. Ráido no gatilho. Não, e não sei se ele já pegou a WP, virou e matou também o jogador que tava dentro do bombe. Simples assim. Que situação. Essa é cavada. Essa aí é cavada. Recurso. Recurso. Garanto pra você que foi recurso. Total recurso. Olha, vindo do Simponapa, com certeza é cavada. Bom, vamos lá. 4 a 3, TR forte. TR inicial começando muito agressivo. E também a Indie Point, por sua vez, Amarelo, ela gosta de fazer um confronto inicial, né? Principalmente essa região do fundo. Hum, tomou a HS. É. Vamos por elas, né? Vamos lá. É, um por um. Agora, avanço aqui pela região do fundo, pela smoke, o Kiarb desceu pro bunker. E a Navi tem, acho que tem ideia de que isso aqui aconteceu. Porque ele, Kiarb, pegou o primeiro jogador e saiu pro lado esquerdo ali de quem olha da equipe CT. E a equipe da Navi, olha só, faz uma marcação toda ela voltada com 3 jogadores. Não precisa ser 4 tá por ali. Nerd chegando. Crucial chegando. Molotov agora de resposta. Tem. E smoke do outro lado pra ganhar um pouco mais de tempo. Kiarb eliminado pelo beat. Sabiam do jogador que tava ali preso na região do bunker. HE. De resposta agora pro outro lado. Continua o trabalho com o simple descendo já pro bunker. Aí pegou um posicionamento simple aqui na pan. Ele pode bagunçar e muito com o round. Faz abertura lá pra região do bom e não acha ninguém. O nerd tá pelo carro. 4 contra 3. Disparos pra cima dele. Ele dá a cara por ali. Elimina o primeiro. Cai na sequência das mãos do beat. Também dentro do round. E a end point que foi pra esse primeiro embate. Mas foi de maneira muito inconsistente. Bateu ali com dois jogadores. Depois os outros dois não foram de fato pro embate na região. Deixaram ali espaço pra navi trabalhar. E agora tem a passagem. Hum. A C4 passou. Foi pega. Deixando um 2v2. O eletrônico que tá de AWP por aqui. Ficou pelo caminho. Enquanto o simple avança pro bombe pra colocar a C4 no solo. 2 contra 2. 4 a 3 no marcador. E dá pra trabalhar esse afterprint. Tem um kit defuse nos jogadores da end point. O simple tá com 10 de vida. Surreal subiu ali. Pra varanda. Vai tentar pegar a informação. O simple crava a mira. Não acha ninguém por enquanto. Veio o crucial também pela base CT. Agora o surreal finaliza o primeiro. A C4 colocada. Estrategicamente fechada pra defusar sem problema algum. E aí o eletrônico errou. Dispara. Agora não tem mais o que fazer, Napa. 4 a 4 por aqui. 4 a 4. E vai. Hum. Acertou. Mas não foi o tiro letal. Não foi o HS. Ponto. Da equipe da end point. Mas teve plenty por parte da Navi. Esse ponto aqui. Ok. Amarelo ganha um recurso a mais por conta do defuse. Mas mesmo assim. 3 jogadores a menos. O reteca era bem provável. Era bem possível. Principalmente pela vida do eletrônico. O simple fez a jogada certa. A execução é que foi errada. Porque falou mais alto também. O jogador surreal amarelo. Conseguiu debater bem essa trocação com o simple. Nossa. Passou aqui o perfecto. Não entendeu nada. O surreal por ali eliminado. Economia baixa da end point. A Navi tem uma compra bem interessante. Só que o Nertz junto ao Kiarb avançando meio. Eles tem um ganho de informação aqui muito bom. O eletrônico que está pegando informação aqui. Marcando o que possa vir para cima de rotação. E é a C4. Beleza, hein? E spot de C4. Eletrônico eliminado. 4 contra 4 no marcador. Agora o Sam Dayang vai ter que fazer toda a limpeza de pixel da base TR. Vai ter que tentar achar algum jogador que talvez esteja avançado por ali. Porém, não tem ninguém, Napa. E a end point, por sua vez, volta a sua marcação para dentro do bombsite da A. E deixa só o Kiarb no escuro. Trabalhando ali uma possível movimentação da Navi naquele setor. Por enquanto, o C4 avança para o fundo. Talvez, já visualizando uma entrada para o bombsite da A. Might Max, crucial. E também tem ali o Nertz por aqui. Enquanto o Kiarb continua na marcação pela varanda. O Perfect está se aproximando ali da passagem para dentro do bomb. Agora, Amarelo, eles não jogam nenhuma utilitária. A Navi não está utilizando nada de utilitária para tentar forçar uma rotação da equipe da end point. Interessantíssimo o que fez a Navi agora. Só que a end point não caiu. Não caiu a end point no golpe que tentou aplicar a equipe da Natus Vincere, Amarelo. Ótimo round, muito bom. Bem lido pelas duas equipes. A tentativa da Navi foi boa. Só que não deu certo na hora da execução. Ponto deles. A gente tem um 5x4 a favor da end point. E o mundo do 2x0 existe. Eu acho difícil por conta do CT da Navi ser bem consistente. E vamos lembrar o seguinte, viu, Tuca? A Navi se conquistar mais pelo menos 2 pontos. Já garante uma boa primeira metade do lado TR. Esse ponto aqui especificamente provavelmente eles não levem, né? É difícil de trazer. Mas com 6 pontos aí é justo dizer que o TR já é um lado ok para você trabalhar de CT. Ainda mais quando você tem uma equipe que trabalha muito bem... Ué, da onde que você precisa de uma ok? Lá do fundo, né? Provavelmente. Porque olha... Caiu ali pelas costas do jogador da Navi. Crucial, pega o primeiro. Crava a mira. Erra o disparo agora na passagem da Navi pela região da varanda. Agora sim ele consegue a eliminação por cima do beat. Crava a mira de novo. Tenta o disparo. Não conecta para cima do terceiro jogador que vinha para cima dele. C4 colocada no solo. 5 contra 2. O Neto aí 4 de vida. Nossa. Tem o Perfecto agora sobrando contra 5 oponentes. Numa situação horrorosa dentro do bombe. 6x4 no marcador. Porém, é como o Napa falou. Objetivo conquistado com sucesso colocando a C4 no chão. Como ficou a Imperial? Exclamação Imperial para você saber qual foram os resultados da Imperial. Mas já te adianto. Ganhou o primeiro jogo 16x12. Jogou contra a PEN que ganhou 16x13. Foi isso? 16x13 foi a Imperial. 16x12 foi a PEN. E aí PEN e Imperial fizeram uma disputa na Dusty 2. PEN levou a melhor por 16x5. Mas pode digitar aí o Exclamação Imperial para você ver o resultado da partida. Exatamente isso, chat. Pode digitar à vontade aí o Exclamação Imperial. Já já vocês vão receber a mensagem automática do bot no seu sussurro. Isso, olha lá. Não, não é... Não, não, não. Esse daí... Ô, ô, Rengoku. Aí não, não. Pera lá. Esse daí não pode. É Imperial. Ou então eles vão bugar o bot. Ele não vai falar nunca mais, Napa. É. Tem respeitamento. Cuidado. É muita... Aí lá. O bot não vai mandar mensagem. Aí o bot vai bugar. Depois que vocês receberem umas 200 mensagens de sussurro do Stream Element, vocês vão reclamar. Tá? Porque o bot vai bugar. Olha lá. Olha o outro. Exclamação Astralis. Não é na Gaules TV, não. É no... É no canal do Gaules mesmo. Pode digitar aí. Boa, boa. Pode confiar que daqui a pouco chega a mensagem. Isso. Às vezes vem a pombo correio, mas chega. Isso. Sinal de fumaça. De jeito ou de outro ela vai chegar pra vocês. Por aqui, 6x4. A Navi de novo no round armado. E de novo, um dos jogadores foi punido ali na abertura na região do fundo. Acho que isso aqui vai ser um padrão, né? A Endpoint vai jogar no 4x5 com todo round. Porque vira e mexe ali os rounds armados da Navi. Eles pangam o fundo. Um dos jogadores abre. O jogador da Endpoint tá passando cego, correndo. Igual um maluco ali sendo eliminado. É o que eu falei no começo do jogo. Que a Endpoint faz alguns embates. E talvez não sejam tão bons ali de início de round. Pegou o pixel? No azulejo. Rachado no meio. Para em cima dele. Mira na ponta direita. Olha pro dente. Acima ali da placa do dente. Que é a do dentista. Você sai correndo. E lança a smoke. Eu já esqueci como é que começa. Por aqui, 5 contra 4. Passagem pro Momset também acontecendo. Agora vem a correria. Pega o primeiro. Pega o segundo. Pega o terceiro. Surreal. O tempo caiu também. Nas mãos do NET. O último vivo aqui na região do Momset. Está eliminado. 7 a 4 Endpoint. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nessa rotação da equipe da Navi Amarelo. Sandalhão. Demorou pra trabalhar. E demorou pra puxar a levada pela varanda. Pra tentar fazer essa passagem pelo fundo também, né? Eles poderiam ter concentrado os jogadores da Endpoint pra virem pra essa varanda. Pra virem pra cá na região do fundo. Nada deu certo. Nada aconteceu. Teve o Nerds aqui pelo fundo pra fazer essa puxada. Só que o âncora do B não saiu do lugar. O ponto fica com a Endpoint bem construído pela Endpoint. E joga de novo em economia a equipe da Navi. Exclamação imperial pra saber o resultado do jogo em qualquer dos canais. Tanto na Galo de TV quanto no Galo. Sandalhão? Sandalhão é o Sandayang. Ou o Sad Boy. Ou o Sidney. É. É. Aí. Vai do ponto de vista de cada um. Endpoint tu não é disso. Olha essa HE aí, ó. Essa HE é disso aí, ó. Esse é aquele que vai apertar o Tab pra ver o dano de utilitário e vai falar, nossa, tô arrasando nas granadas. É. Deixa eu te falar, Amarelo. Pode falar. Ele lança uma HE dessa, na sequência faz uma flashbang reversa. Parabéns. Ué. Mas ele é bom com a HE, não com flash, né? Ah, tá. São pesos diferentes, né? Isso, exatamente. Olha aí o Crucial. Crucial. Crucial é bom também com nada, aparentemente. Porque errou aí um disparo. Né? C4 colocada no solo. 5 contra 5. Não querendo falar nada. Um round que a Endpoint deixa o Bomb dar aberto. A Navi pode vencer o ponto. São 3 Eagles, 2 Scouts. Olha lá. Crucial é o que foi. Molotov. Mighty Max pega o dele. Jogador abrindo ali pela varanda. Flashbang de abertura agora pra cima do Perfecto. Fica cego. Troca tiros aqui pela varanda. Continua o Beat tentando trabalho. Perfecto pega mais uma eliminação. Nets traz de volta. Caiu também o Eletronic. Por aqui, o Kiarb buscando espaço na varanda. Finaliza o round. 8 a 4. Mas olha, perdeu 3 jogadores nesse round. Retake. A turno da Endpoint vai deixar essa... Se a Navi vier pro round armado na varanda. Buste seco. Só com o Flashbang. Eles acham o plant e ganham todos os pontos daqui pra frente. É. O Retake tá funcionando. Tá acontecendo. O problema é que tá sendo arrafado em economia. 3 jogadores caíram nesse round. A AWP não volta pras mãos do Crucial. A não ser se for comprada. Mais um pedido de pause. E o Retake funcionou aqui muito por conta da falta de armamentos e granadas da Navi. Né? A Navi jogava com o Eagle ali. Scout ainda assim tirou 3 armas. Agora, a Navi se estiver armada num plant como esse aqui. Acho muito pouco provável que a Endpoint traga o ponto. A gente já viu inclusive isso acontecer. A Endpoint naquele backup lento. Não encaixou o ponto. Era a Navi. Acho que foi no segundo round. Era um 4x4x1 contra a Glock. E eles perderam o ponto desse jeito aí. Olha só. Essa degradê. Que coisa mais bonita. Horrorosa. 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 Nossa. Solta na minha mão pra você ver o que eu faço. Não. Se estivesse comigo ela ia ser bonita. Mas como não é minha... Então é feia. Ué. Eu vou criticar. Não é minha. Ridícula. Exato. Tão ridícula de bonita. Parece. Falaria isso pra ele. Nossa que horrível. Ele se quer quero. É presente. A gente aceita. É ué. Bom de armada agora. Poucas utilitárias pra controle Endpoint. Mas essa ia virar moeda de barganha. Viu Napa. Sinceramente. Que isso aí deve valer uma... Uma casa. É tudo bem. Ninguém acha que o amarelo tá... Um pouco... Atrás ou a frente? Calma aí. Deixa eu dar uma lida. Avançado? Quanto tempo é o amarelo? Devo estar atrás de você, Napa. Quanto tempo? 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47... Agora tá certo, tá certo. É isso. Continua, continua, continua. Eu tô no 10 segundos faltando já, tá? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 8, 7... Olha lá. Você falou da... Você falou da W? Ele já foi, Napa. Zicamos a W no 5. Marcação. Toma. O Crucial agora sim pegou o disparo pra cima do primeiro. Tira a cara ali da região do fundo. Sabe que tem gente vindo pra ali. Pega também o eletrônico por aqui. Agora na sequência de round. Derruba o torcedor, Napa. E pra você, Cremulhão, que mandou a mensagem. Fala dele. Eu nunca critiquei. Eu também não. Joga muito de Alpe. E olha, quem que é Simple perto de Crucial, Amaro? Quem? Acabou o medo. Quem que é? Já era. Chegamos à era Endpoint. Olha, Napa. 9x4. A Endpoint tá jogando bem. A Endpoint tá achando ponto. A Navi não consegue encaixar nada do que faz de novo, Napa. E eles resetaram. Outra vez a gente vê a Navi com problemas. E resetaram. O problema de perder esse round é o último que vem na sequência. E aí a economia que é bom. Economia que é good, nós não have. Não sei, viu, Napa. Vai ficar uma situação esquisitíssima isso aqui, viu? Se perder esse round não tivesse C4 colocada no solo... Olha, a Navi pode tá tomando um 11x4. Sério isso? Minha ponto final é gigante... Exato, exato. Olha aí. Será o Endpoint da era Navi? Podia como pode ser. Pode ser. Ué. Boa. Boa. Quem foi? Davi Silva. Boa. Boa. Boa analogia. Boa. Bom trocadilho. Aqui passagem acontecendo pra cima do Matmex que tá ali no bunker. Jogadores ganhando espaço. Acho que ele desconfia que alguém avançou ali pra região do azul. Agora o bit cai nas mãos do Nets. A rotação é feita. Tem ainda mais um jogador surreal marcando ali a região do meio. Tem dentro do bombe da B também o Kiarb junto ao surreal que volta pra cá. Hum, HE, hein? HE forte ali do surreal. Pegou ali o primeiro. O Simple toma alguns tiros. O surreal chamou muito bem a atenção. Agora tem que ver. É, eles desconfiaram, mas mesmo assim... Que arbi surreal, Napa! Ponto da Endpoint. De novo! 10x4 por aqui. E só falta esse aí. Vou ver depois do tempo. Eu vou dar muita risada. Não vai. É, decidiu não ir pra cima. Bom, 10x4, Napa. 10x4. Quem é Endpoint, amarelo? O que come? Onde dorme? Onde vive? Onde treina? Para essas e outras respostas nesta sexta noite no Gal Repórter. Meu Deus, o outro morreu queimado ali sozinho. Era só ele voltar, era só ele sair do bombe. Tudo bem. Fez a boa. Toma. Olha, tem punição já pra cima do pitch. 10x4. Último round da primeira metade. E a Endpoint aplicando um CT muito bom. Tudo bem, Nave pode chegar ao quinto ponto ainda. Olha aí, Smoke, Napa. Aqui vai lá pro meio. É. Ele só lança, né? Olha, mas é legal esse, Smoke. É legal. Essa de acertar o pixel aí é mais difícil, né? Ela é mais tryhard, amarelo. Ela tem que bater na ponta ali da casa. Mas pra quem defende o meio, aqui essa smoke... Quem tá no bunker fazer essa smoke pra ajudar o meio é muito bom. Fica muito legal, porque são duas smokes, querendo ou não, ganha muito tempo ali na defesa pela porta do meio. É, o problema é que a gente fez a segunda smoke ali muito rápido. Poderia ter esperado um tempo a mais. É. Jogou uma por cima da outra ali pra ficar mais densa a fumaça, né? Talvez pra ficar mais complicado de alguém ver do outro lado. Só se for essa ideia, não sei. Aqui o crucial, cravado. Que isso, bitch? Volta, sim. Do outro lado, o Mike Max puniu o jogador Simple por ali. São dois jogadores ralfados. Perfeito, tem vida fazendo a marcação mais aberta. Ele parte pra cima, fica cego, leva o primeiro. Leva os dois jogadores. Traz de volta o Kiarb. Tem um 3v2 por aqui. E aí, de repente, a Navi vai achando um ponto aqui. Por onde? Por onde, Napa? Era a varanda. Olha. Caiu agora o Eletronic. O Simple traz de volta. C4 colocada pra varanda. Clica a primeira vez ali. O Kiarb espera a movimentação. Os jogadores não dão a cara pra ele. Simple é o Perfecto. Perfecto tem uma WP. Viu que o jogador não tá defusando. Clica de novo. Agora sim. Na abertura vai sendo punido. A abertura é feita. Finaliza o primeiro. O Simple vem pra cima sozinho. Agora, clica de novo na C4. Espera o Simple subir um bombe de disparos. Finaliza o Kiarb. Mas aí, o jogador de KD vai ser eliminado. 10x5 por aqui. 10x5. Vamos de intervalo comercial. Daqui a pouquinho na volta. Estaremos de volta. E aqui, senhoras e senhores, estamos de volta. E segunda metade pra Navi tentar corrigir seus erros. Amarelo God, 10x5. 10x5. Antes de mais nada, mandar um bom dia pra tia Cláudia, que apareceu aí mais cedo. E também pra dona Jamília, tia Jamília, também tá com a gente aí. Presença ilustre das mamães de jogadores. É isso. Por aqui, 4x4. Simple ali. Tem já uma eliminação. O Sandaeng tira a cara agora do confronto pra região do fundo. Faz a marcação mais presa dentro do bombe de site. Vem agora. Flashbank pra cima dele. O Perfecto, meu Deus. O Perfecto tava girando, foi eliminado. Simple continua na varanda. O Sandaeng não entendeu nada. Tomou tiro, nem sabe de onde veio. Atropelado por um caminhão. E não percebeu. Toma, Sandaeng, você também que tá aí. O Simple tá meio esquisito. Tá com uma cara meio estranha, mas tudo bem. C4 vai sendo colocada no solo. 4x2. Simple com 17 de HP. Olha. A Endpoint pode tá chegando ao seu 11º ponto por aqui, Napa. Avança um pouco mais ali. O bit pra pegar a informação. O Simple já foi embora. 11x5 no marcador, Napa. 11x5 no marcador. Não tem o que fazer. Amarelo. Isso daqui vai dar o que falar. Vai sair nas páginas. Navia em crise. Olha. Desbande. Desbande. Acabou a equipe. Volta a Bumbla. Sai a Sandalhão. Vai daqui a manchete. Volta, Edward. Eu aceito a sua pinadeira, Zeus. É. Menos... Menos simple, mais sized. Melendário esse. Tô me dando a via, hein? Pelo amor de Deus. E line, hein? Bom, 11x5 deu muito bom aqui pra equipe da Endpoint o Round Pistol. E a equipe da Navi vem pra um forçado. Mesmo com a vantagem de 6 pontos, eles optam por forçar. Sofrendo essa... Esse aperto aqui. A Navi. É, e aqui... Esse force pode ficar ruim, porque é uma P250 defendendo o bombe do site da B. Agora o Mighty Max avança, sabendo que tem mais um jogador por ali. Pega o primeiro. Dentro do bombe já tem a queda também do Perfecto Eliminado. Também o Simple. Eletronic Eliminado, também de famas. 12x5 por aqui. 12x5 o Mighty Max vai poder fazer o upgrade de armamento. C4 ainda não chegou pra ser plantado, que a Arby tá debatendo tiros ainda com a região da porta. Ué. Não, 12x5 na... O que foi? Pra debatendo tiros com a porta é difícil, né? É, ué, ele tá dando tiro ali na porta, né? Ele tá nervoso. Tá pra derrubar a porta. E continua. Continua. E deixar ali, coitado da porta. Ah, é, Napa. Eu não fiz ainda o... É, se bem que o Simple tá mal, né? Não sei se vale a pena copiar o penteado dele. Hum... Sério? Pô, você vai ver só. Faz isso não. Vão dar risada na minha cara? Óbvio que vão. Mas eu vou fazer. Faz isso não, faz. Vou fazer. Você pode esperar que eu vou fazer, Napa. Ah, cara. Deixa aqui. Se a Navi for pra final do Major, eu estarei com o penteado do Simple. Pronto. Gravem, Clipem, por favor. Pode, pode, pode cobrar. Não, Liano. Não dá um abraço. Você não vem com essa, não. Vou dar um abraço aqui pro Bira. E um grande abraço especial pro MDG, Amarelo. Madruguinha tá por aí no chat. Saudades, hein? É nóis. Coraçõezinhos aí pro Madruguinha, que tá numa batalha ferrenha, viu, galera? Boa sorte, viu, meu irmão? Se precisar, eu tô por aqui, tá? Muito boa sorte aí na batalha. A gente vai vencer, viu? A gente vai vencer. Bom, por aqui, round econômico. Não tem muito o que fazer. A equipe da Navi, o Kiab, até leva um disparo por ali, mas nada que seja tão agressivo, Napa. E 13h05 pra end point. Já cravado na tela. É questão de tempo até que aconteça, Napa. Pois é. Bom, foi pro round mais econômico. debateu aqui em 13h05 e a demanda da Navi, Amarelo, parece que não tá funcionando, né? Não tá saindo tanta eliminação hoje. As miras estão diferentes. Diferente do que foi o início de ontem, o início de quarta-feira também, no dia 1 de Pro League. Olha, é um jogo apático do que a gente tá acostumado a ver da Navi. Um jogo totalmente estranho. Vem pra round armado. Simple tá de alpe. O restante tem M4A1S. Olha, tem jogo ainda, Napa, por aqui, tá? Agora é o primeiro round armado de fato. Mas, é um round armado que a Navi não pode se dar o luxo de perder. A Navi já tem que começar a tirar essa diferença agora, desde esse primeiro armado. O problema foi perder o pistol, né? Porque aí, na sequência, trouxe o forçado, que também não precisava ter feito. Uma vez que os jogadores atuam de M4A1, não precisava ter feito aquele forçado. Dava pra fazer um terceiro round ali. Todos os jogadores tendo M4A1. A escolha da Navi foi diferente do que a gente tá habituado a ver. Agora desceu o jogador aqui, Kiarby, pra base CT. Dá um disparo, o símbolo por ali. Pega o primeiro, crucial. Passando pro bombe. O Nets traz de volta. Cai também o beat por aqui. Mais um jogador por ali. Que isso, Kiarby? Tá emocionado? Pela região da varanda, avanço feito ali. E o perfecto punindo um pouco mais o Nets. Disparos pra cima do surreal. Não chega no bombe. E agora tem todo um sistema de rotação. Talvez buscando espaço pra região do escuro, Napa. Não, aí. Olha que jogada espetacular, hein? Mike Max traz de volta. Dois contra dois. E agora a C4 vai subir pro bombe da B. Tem agora tempo pra jogar. Tem tempo pra fazer essa passagem com tranquilidade até. Porque tem uma smoke ali na frente. Você pode até dar o disparo, mas não conecta. Surreal cortando a rotação. 3x5, C4 no solo. Perdeu muitos jogadores já na V. O Samba da Yang não acha ninguém. Vai abrindo o pixel. Cai ali o surreal no primeiro embate. Mike Max muito ralfado no 2v1. Tem uma difícil missão, Napa. Partindo pra cima dele os jogadores da Navi. O primeiro foi eliminado. O segundo. Nas mãos do Samba da Yang. 3x6 no marcador. E vai recuperar a WP, né? Vai pegar de volta a WP do Simple. 3x6 ganha o ponto. Só que perde 4 jogadores. Round esse é arriscado. Outra coisa. Os jogadores da Navi fizeram um prévio avanço. que não funcionou muito bem, não. Não pode fazer esse tipo de avanço num round desse. Round aqui, importantíssimo pra manter a economia amarelo. Pra levantar a baixa economia CT. E é difícil também e custosa a economia CT. Tem que prestar atenção nesses... Nossa, mas caiu estranho ali, hein? Caiu bem estranho o jogador. Se o Mike Max estivesse com 50 de vida, ele tinha ganhado esse... Tinha levado, tinha levado, tinha levado. Não precisava de muito mais de vida do que tava não, viu, amarelo? Na boa mesmo. Ô, vá. Esse cara é pistola. É capaz de dar um tapão na cabeça de quem deixar ele no vácuo. É, capaz de errar ele já virar o tapão já. Nas orelhas. Bom, o round aqui, dá uma olhada, ó. É um round que tem... Uma economia ruim, né? Pro lado você ter uma fama... Duas famas e uma MP9. Do outro lado, 5 AKs 47. Isso é perigoso. É, joga com armamentos não tão interessantes a navi, hein, Napa? Então vai ter que fazer uma defesa muito sólida. Dentro da B tem marcação feita pelo Perfecto e também pelo Bit. É isso? Ele mesmo. Os dois jogadores aqui performando uma MP9 e uma famas dentro do bombe da B. Na região da base CT tem ali o Electronic fazendo a marcação de famas. E a endpoint se apostar no split pra B aqui pode complicar a vida da navi, viu? De repente buscar um split ou uma entrada boa pro bombe da B sendo feita com granadas aqui tirando espaço da equipe da navi. Olha, pode fazer uma bagunça danada por ali porque as armas... Os armamentos, né, são inferiores. E não detém tantos recursos de granada, tantas coisas assim a equipe da navi por aqui. Agora faz uma breve execução, o jogador passou ali pelo meio, troca tiros, o Kerber pega o eletrônico, na sequência ganha espaço aqui na movimentação, deixando o Smoke pra fechar a visão da base CT. Tem rotação, eles estão partindo pra varanda enquanto o Bit desce, Napa, e não vai ver ninguém na subida. Não pega o pixel de subida, porém a leitura foi feita. A leitura foi boa. A leitura do ataque é feita, caiu o jogador na base CT, o Simpo leva o primeiro, na sequência traz de volta surreal, o Simpo continua ali na rampa, eliminado pelo primeiro jogador, o Crucial que deu a cara, o Bit traz de volta, a cara na sequência tem jogador no fundo, eliminado também, 14x6. Rápido round, muito bom pra equipe da Indie Point, amarelo, olha como tá jogando sem pressão nenhuma, e o timing também tá saindo certo. Aqui a gente teve um jogador vindo pelo fundo, salvo engano, foi o Crucial, amarelo, que tava fazendo esse... deixa eu ver se foi o Crucial, não, foi o Kiarb, fez o corte em rotação, meu amigo... A equipe da Indie Point tá solta, amarelo, e o que não funcionou no TR, que foi o próprio Sandayang, tentando fazer o corte em rotação, aqui tá funcionando bem, e uma situação que pode vir um 2x0 seco. Aí, o posto tá rico. Provavelmente um 15x6 aqui, Napa, quem defende o Bombset também é o Perfecto, ele tá sozinho ali pra região do carro, tá dando tiro pra tudo quanto é lado, não consegue enxergar ninguém. Disparos ali pra cima do Simpo, o Perfecto agora tem a sua visão restabelecida, porém, não tinha colete, aí fica difícil de trocar tiro, Napa. Tirando a cara, a equipe da Navi vai guardar as armas que tem, as pistolas, não, não vai guardar nada, toma. Simpo, eletrônico e pego de cotas, último é o beat, 15x6, Natus Vintiri. Que situação, hein? Que situação, vive a Navi agora, amarelo. 15x pra Endpoint, são 9 matchpoints que detém a equipe inglesa. Abalo, Navi, abalo. A era crucial chegou, Napa. É, a era ponto final chegou também, amarelo, ela começa e já acaba logo agora, você vai ver. É o famoso golfinho. Golfinho. Vem, sobe, faz sua graça e dá o tchauzinho e não volta mais. Olha. 15x6, surpreendente esse resultado aqui, viu? A Pro League continua sendo a Pro League. Pode voltar, é o Manavi, mas... E, Manapa, enquanto isso, eu vou até abrir aqui porque, olha, isso aqui não tá fazendo sentido algum. Vamos ver. Isso aqui pro grupo vai virar uma bagunça tão grande. Eu acho que não. Nossa. Eu acho que não, sou bem sincero, acho que não, viu? Toma. Eu posso te falar que não vai ser, não. Porque a Navi jogando contra, vamos lá, ó. Ela joga contra a Vitality e depois a Nip. E essas outras duas equipes, ela vai ter um jogo um pouco mais exato, né? Já acostumada a jogar com as duas equipes. E esse sacode que eu tô levando aqui da Endpoint vai acordar muito a equipe da Navia Amarela. Então, acredito que, pelo menos, este é a... E aqui o que eu vou falar é a minha opinião, tá, galera? Vocês podem discordar e eu super concordo. Mas eu acho que a Navi faça um 4-1. Assim, isso se perder, tá? A gente tem que colocar aqui, sim, independente da desvantagem, ainda assim é uma Navi, né, pá, né? Então... É. E pra evitar qualquer zica, né? A prevenção é o melhor remédio. Então, vamos deixar aí nesse ponto de, talvez, perder essa partida aqui. Não, mas aqui acabou, Amarelo. Não há nada que tire a vitória da Endpoint. Não, é claro, eu falo se, eu falo se, porque vai que, que é a... Eu falo, ah, perdeu, aqui acabou, aí, de repente, aí, a Navi vira o jogo, ganha de 2x1, aí vai falar, ah, zica. Então, eu já vou evitar. Aí, ó, toma, fala aí. Aqui, acabou, Napa, aqui, acabou. 15x15, vamos de over time. Tá vendo? Zicou, zicou, aí. Tô falando, ó. É mais fácil falar, talvez tenha acabado. Não, calma, Amarelo, calma. Isso daqui é impossível, Amarelo, é impossível. Uma equipe da forma com que joga Endpoint, do jeito que tá trazendo esse belíssimo Counter Strike, a execução perfeita, as formas de jogo. Olha, impossível. Pode cravar aí, torcedor, apostador, que aqui é 2x0 seco, e a Endpoint não perde mais. Agora, o que o Surreal fez, Napa? Ele jogou uma smoke ali, apagando a Molotov da porta, e foi queimado. Bom, 5x4 ainda tem recursos aí, de ponte de sobra, pra uma volta aí, talvez, de round com armamentos, caso, claro, venha a perder esse aqui. E outra vez, eles foram ali na batida pro fundo, não tá funcionando essa batida no fundo deles, tão perdendo todas as trocas pra navi por ali, sempre a navi saindo nessa vantagem, agora a Endpoint vem pro trabalho aqui de tentar redominar o setor na peça smoke aí, vai pra onde? Gostaria de saber também, porque ele não fez. Espero que o Speck faça... Ué? É, ele só tava ali brincando com o Pixel mesmo. Vai fazer a flashbang pra abertura dos seus companheiros, 5x4, demora bastante ali pra fazer a abertura, o Symbol tá marcando o lado da base CT, agora... Ué, que beleza! A flashbang... E a outra não veio, a outra bateu no teto. Ainda bem que ele tem uma mira boa, viu? Symbol traz de volta, cai na sequência. Tem jogador dentro do bomb, agora marcação aqui pelo meio do Kiarm, eliminando o primeiro, tem agora pouco tempo de round, 30 segundos, bate pra cima do segundo, Kiarm tira a cara. Que terrorosa! Do outro lado tá trocando tiros ali também, o eletrônico pega o primeiro, tenta os disparos, não conecta pra cima do segundo, o Cial eliminado! 15x8 por aqui! Ele poderia ter deixado essa WP no chão, Napa! Ele poderia ter deixado a flash no chão! Ele poderia ter deixado a flash no chão! A flash foi boa! A primeira flash bateu no todo, a segunda flash não teve força pra passar do muro! Que mostre, por favor, a segunda! Olha, 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 olha! Pega o pixel, ó, primeiro pixel é esse, o segundo, ele põe pra frente e a flash não passou da quina ali do... da casa do fundo! Meu Deus do céu! Alguém clipa! Por favor! Eu preciso mostrar isso pros meus netos amarelos! Olha lá, a Lia já tem, a Lia já tem, ela faz o clipe antes, não precisa nem falar, porque ela mesma já sabe que isso aqui é resenha, tem que ser feito! Olha, ia ser mais legal se ele tentasse fazer a smoke, né? Pelo menos a gente ia tentar descobrir pra onde é, ou se é que é uma smoke válida aquela, né? Talvez ele jogasse pra fora do cenário! Volto a lembrar, esse negócio de falar que é horroroso é muito ofensivo, vamos ser mais humildes, vamos ser mais tranquilinhos aí, não vamos ser tão agressivos com os caras, vamos falar que é uma baita produção de conteúdo, pô! Pera lá, né? Pô, manhã dessa sexta-feira a gente tá dando bastante risada já com a partida! Vambora! Foi feia, foi feia! Foi nada! Trágico, porém cômico! Isso é um... Vozes da sua cabeça aqui dizem que foi feio isso aí, Napa, não foi! Aqui, 40 segundos, avanço pro bombe da B, 4 jogadores, execução sendo preparada por ali, tem uma smoke fechando a visão, HE agora também do beat pra região do escuro, jogadores da endpoint trabalhando, esperando a smoke passar 30 segundos e a endpoint começou a jogar desse jeitão dela aí, Napa, lerda, lenta, sem nenhuma dinâmica de jogo, olha como é que foi, eles... Não me espanta se eles... É, não, eles vão pro jogo, vou falar que não me espanta se eles guardassem isso aqui, tá? 15 segundos dentro do bombe, o perfecto defendendo, pegou o primeiro, pega o segundo, dispara pra cima do terceiro jogador, 8 segundos, ele cai nas mãos do surreal, tem que passar pra ser colocada no solo, chegando na zona de planta ali, o jogador vai agachando, não tem tempo! Ponto da Navi, 15 a 9 por aqui! Olha, o surreal... Quem entrou no bombe é um gênio, porque o primeiro que entrou evitou o planta de C4, Napa, porque quem estava com a C4 pulou em cima de quem estava ali. Isso, o crucial foi pra dentro da caixa central do bombe. O surreal aí, ó, pulou em cima dele. Ah, que beleza! O crucial é um gênio, ele evitou o planta de C4. Não é possível, cara. E não, não é, não é, não foi esse negócio aí de me BRzou nada, foi o crucial que evitou o planta de C4, jogou contra, gol contra dele agora, viu? Não faz nem sentido isso que ele fez, Napa. Graziei, amarelo já era. Meu amigo, que coisa bizonha esse round, 15 a 9. Mas assim, isso aí é entrar no bombe faltando 10 segundos. 10 segundos pra execução, gente. Não dá, não dá. E eles gostam de ficar brincando de pegar pixel de smoke e não fazer nada, né? Aqui o Kiarm tem uma WP, dá o disparo, não conecta, o simple faz a abertura, pega a eliminação, tenta ali pegar mais espaço. Segundo jogador, ele não conecta o tiro, agora sim vai tomando muito disparo. O simple corre, o simple corre, também tá esquisito, hein? Saiu vivo. Nossa, desculpa, gente, não deu. Essa não deu. Meu amigo. Que situação bizonha. Um nerds aqui, pega o primeiro jogador, deixa uma flashbang ali que saiu. Meu Deus, olha a flash que ele fez, Napa. Que que é isso? Crucial agora atrás de volta. Ganha espaço Nightmax por aqui, 3 contra 2, descendo o eletrônico pra VACT. Tem 3 jogadores já por ali, vai fazer o run boost pra tentar já colocar C4. É, não dá, não dá. Olha, não tão acertando nem smoke, nem flash pra fazer run boost. 15 a 10 por aqui. Não dá, não dá, Napa. Olha esse run boost, cara. A Navi não vai perder esse jogo, aí eu tô falando, Napa, eu tô falando. Olha lá. Como é que vem o run boost? Dá uma olhada, olha lá. Eu juro que eu tô treinando. A escada round tem que ser nova. Mas não perde isso aqui, não. A Navi vai virar esse jogo ainda, você vai ver só. Vem aí, esse céu tá conseguindo, moleque. Eles tão mostrando. Porque, Napa, isso que tá fazendo aqui aqui em Blending Point, os caras tão mostrando. A flashbang errada, o plant que o jogador evita do próprio time, agora o run boost de milhões. Que isso? Esse aí é o famoso run boost, né? Que chama. Meu Deus do céu, Napa. Que coisa esquisita esse time. Eu tenho que tomar água. Me dá um minuto. É, acho que é bom, acho que é bom. O Marcelo põe-me falando F, Napa. É, já foi. Não, mas não tem como não rir, gente. Não tem como não rir. Não tem como. Impressionante. O que esse time fez nos últimos três audios é impressionante. Valeu, Endpoint. Pode ganhar agora. Pode ganhar. Não tem problema, não. Pode fechar a partida. Minha manhã tá mais do que realizada, amarelo. Olha. Ué. Bombe da B livre. Ué. De repente, a Navi perdeu o bombe site da B. Chega ali o Simple na marcação já mais rápida pra esse bombe site pegando a eliminação pra cima do primeiro. Faz o pulo pelo muro, não acha mais ninguém. Agora ele vê o jogador dentro do bombe, tenta o disparo eliminado pelo Crucial. C4 vai ser colocada no solo por aqui ou não? Vão deixar plantar C4 dessa vez? Bom, tá ali. Três contra dois. Dá pra passar de acontecer no monotope pra dentro do bombe. 20 segundos. C4 vai sendo plantada. Tira a cara agora o Kerb. Se movimentando aqui na defesa. Dentro do bombe. Agora sim o plant vem. Não vem. É feito isso aqui. Mais uma vez agora plantando a C4 sim. De fato, o Kerb não consegue fazer o plant. Cai o primeiro. Cai o segundo. Tá bem ali, o Eletronic. Vitória da Endpoint. Quem apostou tá milionário, né, pá? Tá rica quem apostou. Amarelo, Endpoint 2. Natus Vincere 0. Amanhã dessa sexta-feira começou muito. Mas muito diferente. E claro, Amarelo, não tem que deixar de agradecer com que produção de conteúdo. Não tem que deixar de... Vamos ver. Obrigado.